Você tem batata em casa? Faça isso ainda hoje e todos irão te elogiar. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer aqui uma receitinha utilizando aqui a batata. Aqui eu tenho 5 batatas e eu vou descascá-las aqui usando esse meu descascador, mas se você não tiver um desse pode estar usando aí mesmo uma faca, certo? Eu já quero lhe convidar a se inscrever nesse canal, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, seja muito, muito bem-vindo. Já se inscreve, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos aqui do canal, certo? E aqui a gente vai descascando aqui as nossas batatas para fazer essa receitinha porque fica muito, muito bom gente, sério. Só vocês fazendo aí na casa de vocês para ver o quanto que fica maravilhoso. Já corre lá na sua geladeira, pega as batatas, começa a descascá-las e vamos fazer aqui a nossa receitinha. Depois que eu descasquei eu vou cortar as batatas em pedacinhos, assim. Você pode cortar do tamanho que você quiser, tá bom? E se você achar que a quantidade é pouca, pessoal, vocês podem estar fazendo com mais batatas, certo? Aqui essa quantidade é o suficiente aqui para a minha família. E depois que cortei ficou assim. Peguei uma panela, trouxe para o fogo e coloquei um pouquinho de óleo. Eu vou colocar aqui um dente de alho amassado, triturado. Se você quiser, você pode estar colocando cebola também. Mas eu não prefiro colocar, eu prefiro colocar somente o alho aqui na minha receitinha. E a gente vai deixar esse alho fritar até ele ficar bem douradinho. E já podemos colocar aqui as nossas batatas. E a gente vai dar uma mexida aqui, que é para essas batatas pegar o sabor do alho. E vamos colocar aqui alçafrão. Sem falar que vai ficar um sabor muito bom. O alçafrão, gente, ele é ótimo para a saúde, porque ele é um anti-inflamatório natural. Então ele faz muito bem para a nossa saúde, né? Vamos colocar aqui também orégano. Eu vou sapecar um pouco de orégano aqui. A quantidade, gente, é bem opcional. Você pode estar colocando pouquinho, pode estar colocando muito. Vai do gosto de cada um, certo? Eu vou colocar aqui também na receitinha o sal. Não pode faltar o sal. Já compartilha essa receitinha com aquela sua amigona. Eu tenho certeza que ela vai amar. E agora vamos colocar a água. A água, gente, até cobrir aqui as batatas, certo? Eu vou dar uma mexida aqui, que é só para pegar o sabor mesmo do sal e dos demais condimentos que eu coloquei, certo? Mas nesse momento a gente vai colocar a tampa e não podemos mais mexer. A gente vai deixar até cozinhar aqui, até essa água baixar sem mexer. Depois que eu deixei a água secar, gente, ela vai ficar assim, ó. E esse é o ponto. Vai ficar bem macia. Ela já está bem cozidinha. Lembrando, pessoal, que não pode ficar mexendo na hora que estiver cozinhando. Depois que coloca a água, você deixa lá tampada até a água secar sem mexer. E esse é o resultado, gente. É uma delícia. Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês irão amar. Já aproveita e faz aí na janta, né? Porque você vai receber muitos elogios, porque fica muito gostoso. É uma ótima opção, né? De comer batata diferente. Uma comida bem gostosa, bem saborosa. E aqui eu fiz um pouquinho de arroz, coloquei a linguiça e uma salada para complementar. Mas se você preferir, você pode estar colocando outra coisa que você gosta de comer aí, certo? E fica assim, gente, bem suculenta. O sabor é divino. É muito bom. Só vocês fazendo na casa de vocês para ver o quanto que fica maravilhoso isso daqui, gente. A minha boca chega a estar salivando com vontade de comer. E agora é o grande momento. O momento de experimentar. E olha só que delícia. Fica muito, muito gostoso, gente. Sério. Façam aí que eu tenho certeza que vocês irão amar. E é isso, meus amores. Já vou finalizando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.